Existem várias formas de fazer arte. Existe uma forma tridimensional muito impactante chamada escultura. A escultura não apenas apresenta uma ideia e uma forma, mas ela tem substância, ela tem peso, ela é tridimensional. A escultura é uma capacidade de transformar uma ideia em mármore, em bronze, em ferro, em qualquer outro material que possa ser esculpido. Ela pode ser abstrata, ela pode ser realista. Comece a observar grandes esculturas clássicas. O Apolo de Belvedere, a Vênus de Milo, a Vitória da Samotrácia. Comece a observar suas formas e o que elas querem dizer. Avance para esculturas do período renascentista. Imagine a grande obra da Pietá de Michelangelo que hoje está na Basílica de São Pedro. Saiba que Michelangelo tem outras Pietás completamente diferentes. Olhe o Moisés de Michelangelo. Avance para o século XIX, para o XX e veja Rodin, por exemplo, e suas esculturas impactantes como O Beijo ou O Pensador. No momento que meu olhar começa a ser treinado para a escultura, inclusive as esculturas contemporâneas, como a Milcar Castro no Brasil, eu começo a perceber que o volume é uma forma de expressão, que a capacidade material de traduzir uma ideia em uma forma é uma grande expressão artística. Abra seu olho para a escultura. O mundo tem forma, a arte tem forma também. Dê oportunidade para o seu rosto perceber cada vez mais as formas do mundo. Escultura, um grande prazer. Música Música Obrigado.